Sei que morre de vontade de estar ao meu lado E queria estar aqui Eu te conheço e te juraria que existe um bom motivo Que fazendo ficar longe de mim Sei que vai voltar pra mim Porque sou teu anjo E você nasceu pra mim Sei que vai voltar pra mim Porque sou teu anjo Estou seguro que precisa Não tenho medo de te procurar no dia Essa canção já tem a letra e melodia Estou aqui te esperando e esperando teu amor Para sempre ficaria Sabe, sabe que de mim não é fugir Sem meu pensamento eu sei que sempre vou lembrar de ti Até o dia que você O que você sempre preparou Sei que vai voltar pra mim Porque sou teu anjo E você nasceu pra mim Sei que vai voltar pra mim Porque sou teu anjo Estou seguro que precisa Sei que morre de vontade de estar ao meu lado E acredite E acredite Acabou Acabou Pra você Amor Amor Se nos beijos E nos beijos Sempre trocamos Vai pensar que outro homem nunca vai fazer A ser do jeito que eu fazia Ninguém vai fazer Aquele tempo em que eu daria a vida por você Vai viver tudo por você E de um lado positivo me fez aprender Que não posso mergulhar de cara no amor Depois levar uma rasteira Não querem só ficar Saiba que eu estou aqui morrendo de dor Desde que você se foi pedir meu amor Mas isso não quer dizer que você seja dona de mim Amor Quero que saiba que não volto pra ti Os jantos e vais que contigo vivi Agora é você que vai chorar por mim Seu olhar Sempre está muito longe Em um lugar Que se chama solidão Chego a pensar Que você esconde Minha paixão Ei Sem errar voar Pensamentos muito longe Eu pergunto O que foi que fiz As são palavras Que ninguém responde Te fez infeliz Eu quero ouvir o coral Aê Você deve ser O quê? Só vocês, só vocês Que isso é amor O quê? Acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tenho medo de contar Que seu amor me agafou Sempre fingiu, nada sentiu Eu venho só se afastando do horizonte Igual você se escondeu de mim Não sei porquê Um amor que era tão grande Foi ficando assim Quem sabe pode cantar, pode gritar aí E você deve estar O fim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tenho medo de contar Que seu amor me agafou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Vem comigo aí A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão subiu Sentimento que só meu coração descobriu Eu quero ouvir Oh, 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 você Você deve... O quê? Oh, é de ti E seu amor Por minha gambo Sempre fingiu Nada sentiu Hora de amar Vem, mentir Contar E seu amor Por minha gambo Sempre fingiu Nada sentiu Hora de amar Hora de amar Essa aqui também é foda Chega em casa Já é de manhã O quê? Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir os... Eu quero ouvir a galera Segura a banda aí E pra te abraçar Mais forte Eu nem quero dormir E acelerar o seu prazer O seu mar azul Então acender ainda mais Seste tensão Eu nem quero dormir Eu te quero E na minha camisa E na minha camisa O seu batom O quê? Cheio de suor Do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ver E vem comigo E pra te abraçar Saciar essa louca Mas o que eu vou fazer Nem quero dormir E achar o seu prazer Seu mar azul Então acender ainda mais Seste tensão Eu nem quero dormir Aí basta você me ligar Me falou que eu tô com nojo Da tua cara E não quero te ver Nem de graça Digo que eu não volto Nem a pau O quê? E que tu não vale o real E vem comigo aí Desliga pra mim Que eu não existo Queria dizer não Mas não consigo Sem me ligar Que a perna fica pamba Bateu saudade Eu vou parar hoje Só basta você me Que eu vou correndo te encontrar Sem me ligar Que eu vou correndo te encontrar Sem me ligar Que eu vou correndo Sem me ligar Chora seu foda Alô, tô com nojo Da tua cara E não quero te ver Nem de graça Digo que eu não volto Nem a pau E que tu não vale o real E que tu não fale no real Que eu vou correndo te encontrar Sem me ligar Que eu vou correndo te encontrar Recaíra 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 Mais uma vez aí Faz uma semana que eu tô limpo de você E na hora os seus histórios Eu sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver Te beijar a sua boca e dormir De gostinha Sem ouvir fazer Um love, love Com você O quê? Eu já te superei Mas não manda mensagem outra vez Se não me cairei Eu já te superei Sentendo eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não me cairei Faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De não olhar os seus histórios Não sentir saudade Zero curtida Zero vontade de te ver Te beijar a sua boca e dormir De gostinha sem roupa e fazer o quê? Um love, love Eu quero ouvir aí Vocês, vocês Eu já te superei Mas não manda mensagem outra vez Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer Laço puro é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Como é que é? Vocês, vocês Já Não tá pra vir a minha Ah, meu deletinho Vem pra chequinho comigo aí O quê? Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Tá mexendo, mexendo Aquela mexidinha O braço aqui tinha Aquela... Eu senti um olhar torto aí Aquela mexidinha Só você que tinha Não digo nada, hein Só você que tinha Aquela mexidinha Já tá mexendo nojento, hein Já é canário, hein Eu saio, eu saio, eu saio, vai Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer A futuro é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Como é que é? Vai, vai, vai Já, minha deletinha Volta pra vir a minha Ah, minha deletinha Volta pra... Agora eu quero ver Eu canto, eu canto Aquela mexidinha Aquela mexidinha O braço aqui tinha Aquela mexidinha A olhadinha Aquela mexidinha Mais uma vez Aquela mexidinha Só você que tinha Tá babando Aquela mexidinha Tá babando Aquela mexidinha Aquela mexidinha Mais uma vez a vez E aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha O braço aqui tinha Aquela mexidinha Vai ser inevitável Só chorar Já tá na cara Que eu não passo Da pessoa errada O tempo fez a gente Se apegar Essa dor já para Porque a gente Não convina em nada E não vai adiantar Procurar quem errou agora Porque é melhor aceitar Caminhar cada um pro seu lado E viver A gente vai levando Só recomeçar Tocar no barco em frente Tentar sonhar de novo A vida não Pode cantar Pode cantar É Canta aí Vai Vai ser inevitável Já tá na cara Que eu não passo Da pessoa errada O tempo fez a gente Se apegar Essa dor já para Porque a gente Não convina em nada Vai ser inevitável Só chorar Já tá na cara Que eu não passo Da pessoa errada O tempo fez a gente Se apegar Essa dor já para Porque a gente Não convina em nada Eu tenho que gostar De quem gosta de mim Tá na amor A quem me queira amar também Se exito eu posso ser feliz Porque você não soube de vez Tenho que gostar De quem gosta de mim Tá na amor A quem me queira amar também Se exito eu posso ser feliz Você não me faz ver Quando dois olhos Se olha o quê? Mesmo olhar O coração não consegue mais se curar E quer amar Se apaixou Foi numa festa Num baile Em algum lugar Nossas vidas Se uniram Por um olhar Te vi dançar No meu E depois de ouvir tantas besteiras Me mande as orelhas E quer me fechar E de tanta coisa sem nexo Depois daqui é sexo Começa a gritar Vagabundo Safado Traída Acabou minha ira Acabou minha ira Só sei te amar Eu só sei te amar E o gritinho da galera Ela não vai mais chorar Não tem mais ninguém pra julgar O quê? O tamanho da sua roupa Sua aparência Virou a melhor amiga do espelho Sai de galera pro bar Sem ter hora pra voltar E ela virou pipa chininha Tá nem aí agora Ela voa sozinha E ela virou pipa chininha Tá nem aí agora Ela voa sozinha E quando ela não quer sair Fica em casa E vai dançar com o travesteiro Todos os amores que ela teve Agora o amor próprio é em primeiro Mudou demais E quando ela não quer sair Fica em casa E vai dançar com o travesteiro Todos os amores que ela teve Agora o amor próprio é em primeiro Mudou demais E ela não vai mais chorar Não tem mais ninguém pra julgar O quê? E o tamanho da sua roupa Sua aparência Virou melhor amiga do espelho Sai de galera pro bar Sem ter hora pra voltar E ela virou pipa chininha Tá nem aí agora Ela voa sozinha E ela virou pipa chininha Tá nem aí agora Ela voa sozinha E quando ela não quer sair Fica em casa E vai dançar com o travesteiro Todos os amores que ela teve Agora o amor próprio é em primeiro Mudou demais E quando ela não quer sair Fica em casa E vai dançar com o travesteiro E todos os amores que ela teve Agora o amor próprio é em primeiro Mudou demais E quando ela não quer sair Fica em casa E vai dançar com o travesteiro E todos os amores que ela teve agora, o amor próprio é em primeiro E agora ela não me sai, fica em casa e vai dançar contra o seu E todos os amores que ela teve agora, o amor próprio é em primeiro Mudou demais Oh, 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 oh Se eu pudesse me teletransportar Para um tempo que não vai voltar, eu faria tudo diferente Aprendi a valorizar os detalhes que faziam que nós um casal feliz Os meus dias não passam de dia cinza sem você Sinto saudade o tempo todo Mas a noite é pior Nas bocas e boas que eu já passei E que assim você foi a pior De saudade e sofrer, chorei Sei que pensa em mim e quer voltar Para de mãe e vem pra cá Aqui do meu lado é o seu lugar Nas bocas e boas que eu já passei E que assim você foi a pior E saudade e sofrer, chorei Sei que pensa em mim e quer voltar Para de mãe e vem pra cá Aqui do meu lado é o seu lugar E das bocas e boas que eu já passei E que assim você foi a pior De saudade e sofrer, chorei Sei que pensa em mim e quer voltar Para de mãe e vem pra cá Aqui do meu lado é o seu lugar Nas bocas e boas que eu já passei Nas bocas e boas que eu já passei E que assim você foi a pior De saudade e sofrer, chorei De saudade e sofrer, chorei Sei que pensa em mim e quer voltar Para de mãe e vem pra cá Aqui do meu lado é o seu lugar Varei, venci, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já se pensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Deu solteiro na night Cê tava tendo muito mais que o grave Enquanto quero ouvir Cê gasta ser um ator de serência E o tempo, cerveja E o tempo, cerveja E quando solta eu toque Cê gasta ser um ator de serência E o tempo, cerveja E o tempo, cerveja Mais uma vez, aí Vem comigo, aí Eu não vou não, já se pensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Deu solteiro na night Cê tava tendo muito mais que o grave Enquanto quero ouvir Cê gasta ser um ator de serência Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Vem comigo assim E a gente E a gente Já não tá mais junto O quê? Acabou Acaba diz tudo Mas não é O que eu já te esqueci Que eu não sinto saudade da sua cama Eu quero ouvir aí E alô Já te suverei Mas quero fazer amor E alô Ex-amor Já te suverei Mas quero fazer E a mulherada vai enlouquecer agora Dá aquela decidinha, por favor Dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela decidinha, por favor E dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Jora a sanfona, ei! Do sapatinho A gente Já não tá mais junto O quê? Acabou Acaba diz tudo Mas não é O que eu já te esqueci Que eu não sinto saudade da sua cama Eu quero ouvir suas mulheres Aê! E alô O quê? Já te suverei Mas quero fazer amor E alô Ex-amor Já te suverei Mas quero Não pode levantar da cadeira, tá? Dá aquela decidinha, por favor Dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia E o teclado do Filipinho, aê!